Música Está definido na Constituição Brasileira que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Para cumprir essa obrigação em um país com mais de 200 milhões de habitantes, a administração federal precisa se organizar. A Política Nacional de Medicamentos é um esforço nesse sentido e define algumas diretrizes que norteiam o trabalho de gestores do SUS, Para entender melhor esse assunto, nós viemos até o Ministério da Saúde para conversar com o Evandro Lopatini, consultor técnico do Ministério da Saúde. E nesse contexto da Constituição e da Lei Orgânica da Saúde, foi desenvolvida uma Política Nacional de Medicamentos. Em 1998, ela foi instituída por uma portaria do Ministério da Saúde. E o objetivo principal dessa política é o de assegurar a eficácia, a garantia da qualidade dos medicamentos, para esses medicamentos estarem disponíveis para a população, num custo oportuno, com uma racionalidade, visando também o uso racional desses medicamentos. Além de definir a Política Nacional de Medicamentos, a União repassa verbas para os Estados adquirirem os remédios que serão usados na rede pública. Nos últimos anos, o Tribunal de Contas da União seguiu a trilha desse dinheiro em vários estados e encontrou alguns problemas na forma como compras de remédios eram realizadas. Existe uma série de problemas que são sempre detectados, mas eu destaco aqui o problema do superfaturamento na aquisição de determinados medicamentos. Esse superfaturamento ocorre muitas vezes, tirando a hipótese de conluio e de crime mesmo, mas existe um outro lado, que é o lado do desconhecimento de uma fonte de referência de preço para a definição de qual seria o preço máximo na licitação.